As empresas estatais brasileiras devem fechar 2023 com um rombo de quase 6 bilhões de reais. Pela primeira vez em oito anos, o Tesouro Nacional pode ter que cobrir esse déficit. As estatais federais tiveram superávites nos últimos cinco anos. A única exceção foi em 2020, quando por causa da pandemia da Covid, fecharam com déficit de 600 milhões de reais. Em 2021, as estatais registraram um resultado positivo de 3 bilhões de reais. No ano passado também, quase 5 bilhões de reais. De acordo com números do Banco Central, de 2012 a 2017, elas fecharam no vermelho. Em 2018, a gestão do então presidente Michel Temer injetou 5 bilhões de reais no caixa das estatais. E no governo Jair Bolsonaro, foram 10 bilhões de reais. Para esse ano, a última projeção dos ministérios da Fazenda e do Planejamento aponta para um rombo que deve ser maior do que o previsto no orçamento aprovado no ano passado, ainda na gestão Bolsonaro. Hoje, a meta de resultado das estatais federais é de que as despesas ultrapassem as receitas em 3 bilhões de reais. Mas a equipe econômica já trabalha com uma projeção de um déficit ainda maior, de quase 6 bilhões de reais. Se acontecer, terá que ser compensada pelo Tesouro Nacional. E entre as estatais que poderão ter um resultado negativo pior que o previsto inicialmente, estão a Dataprev, com previsão de rombo de 200 milhões de reais. A INB, indústrias nucleares do Brasil, 300 milhões de reais. A Engeprom, de projetos navais, com mais de 3 bilhões de reais. E os Correios, com previsão de rombo de 600 milhões de reais. Desde 2017, o governo detalhava em relatórios trimestrais os gastos e as receitas das estatais. Mas o governo Lula deixou de fazer esse detalhamento. FED Legenda por Sônia Ruberti